Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, é isso mesmo, mais um vídeo sendo gravado. Antes de começar esse vídeo, gostaria que você já desse o seu like, que você se inscrevesse no canal. O tema que eu vou estar abordando hoje é minha história. É isso mesmo, vou contar a minha história. Vou contar um pouco sobre mim. Meu nome é Luiz Carlos, Luiz Carlos, você já deve conhecer porque é o nome do meu canal, Luiz Carlos. Eu fui uma criança muito, 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 muito bagunceira, muito, muito, pouco não, muito. Era muito atentado. Minha mãe morreu, minha mãe morreu, eu tinha na faixa etária de 3 pra 4, então eu não fui criado pela minha mãe. Quem me criou foi minha avó. Menino criado por vó você já sabe, né? Sabe que vó estraga o menino? Me estragou. Eu fui criado pela minha avó. Minha avó era uma mulher muito rígida. Muito rígida, brava. Pensando em uma mulher brava. Pensando em uma mulher que quando te pegava, meu amigo, não tinha pra onde você correr. Minha avó era uma senhora de idade, mas era uma mulher estratégica. A mulher estratégica. Minha avó quando era querida anunciou um couro, meu querido, ela não aguentava correr não. Ela não aguentava correr não, mas ela era uma mulher paciente. Ela falava, vou te quebrar no cacete, menino, vou te arrebentar tudo. Passa aqui, vagabundo. Aí você corria. Você corria. Eu era mais rápido do que ela, ela não ia conseguir me pegar. Mas minha avó, sabe o que ela fazia? Passava um dia. Normal. Semana de idade mudava. Dois dias. E ela ali, estrategicamente, maquiavélica. Aí você esquecia. Você esquecia da bagunça, você esquecia da promessa que ela ia dar no seu couro. Quando você aproximava dela, meu amigo, ela te grudava, você assim. Quando ela grudava, você se sacudia. Ai, vai, vai. Tentou correr, tentou correr. Ela segurava. Minha avó tinha uma estratégia. Ela vinha por baixo do sovaco, assim, ó. Minha avó tinha umas unhas grossas. Ela já vinha por baixo, no braço, já dá aquele biscão. Pau de bato do sovaco, você... E ela apertava aqui dali de bato do sovaco, você falava, meu Deus, tô morrendo, tô morrendo. E aqui dali, velho, cortava. Cortava e era pior, sabe por quê? Parece que ela sabia que o sovaco, porque geralmente o bato do sovaco cessou e ia salgado. E quando cessou, aqui é trinharde. Que dali era pra você lembrar. Pra você lembrar de não aprontar mais. Era desse jeito, meu amigo. E eu era criança muito bagunceira. Os vizinhos, tudo, não gostava de mim. Pensa numa criança tentada. Pensa numa criança capetada, que os vizinhos já detestavam. Geralmente tinha festa na rua. Aí o pessoal fala, não chama o Luiz, não. Não chama, não. Pelo amor de Deus, era muito difícil, meu querido. Era muito difícil. E foi passando o tempo, eu fui crescendo. Fui crescendo, graças a Deus, crescendo. Aí veio a fase da adolescência. Pensa num menino feio. Se pequeno eu era feio, quando eu tinha na adolescência eu era horroroso. Magrelo, com a cabeça desse tamanho. É pra você ver. Você já reparou que a cabeça é grande, né? Você já reparou. O corpo deu uma engordada, mas por isso que não dá muita diferença. Mas quando eu era pequeno, eu parecia um pirulito. Um pirulito redondão com palitinho. O corpo era um palitinho. Era um menino feio. Dificilmente ia arrumar namorada. Sabe por quê? Porque eu lembro que nós brincar de cair no posto. Cair no posto. Quem lembra dessa brincadeira? Cair no posto. Quem te tira, meu bem? E eu ficava ali. Ah, e aí eu beijar na boca. Eu quero pêra, maçã, salada mista. Pêra, maçã, salada mista. Pêra, acho que pêra, 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 maçã, salada mista. É um beijo na boca, não sei o que. Um abraço. Não sei se eu não lembro muito direito. É muito tempo, né, gente? Eu sou um cara que já tem uma certa idade. Aí você repara pra você ver. Os bigóis... A barba tá ficando até branca já, velho. Meu Deus do céu. A idade tá chegando, as rugas. A testa, a testa. Tudo rugado. Ô, meu Deus do céu. Eu tenho que usar um Renew. Renew pra dar uma esticada assim, ó. Ô, gente, me ajuda a crescer esse canal. Pra me ganhar dinheiro pra me dar uma esticada aqui. A esticada assim. Ai, me dar uma esticada na cara. Então, eu era um menino muito pobre, entendeu? E a brincadeira do Caio do Poço. Eu lembro que, tipo assim, eu tampava esse olho da menina. Aí ficava assim. É esse! É esse! Não! É esse! Não! Eu ficava doidinho, minha vez. Parece que a menina combinava com o cara. Olha que chega o Luizinho. Você me belisca. Que eu não quero, não. Se for nele, você pergunta de novo. Ou se não, você... Quando for nele, você dá uma cutucada. E quando chegar... É esse! Não! Não ia. Não rolava. E quando rolava, geralmente, minha vez... Aí, tipo assim, eu combinava também, né? Quando chegar na menina mais bonita que for, você me fala. Você dá um menininho bonitinho. Aperta assim no olho assim. Pra me dar um beijo. Aí, beleza. Tá lá, xi. É essa! Não! É essa! Não! Aí, quando chegar a minha vez, eu dava uma apertada na minha bonita. Apertava. É! 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 O que você quer? Peraú, maçã, salada missa. Ah! Ah! Aí, chegar a minha vez, eu achava que eu ia... O Peraú, maçã, salada missa, menina. Não, parei. Não vou brincar mais, não. Não ia! Não ia! Não tinha como! Era muito feio, gente. Eu até entendia. Hoje, graças a Deus, eu sou um cara muito bonito, graças a Deus. A beleza, a beleza. Veio e alojou. Em mim. Mas, antigamente, não era assim, gente. Não era. Então, o cair no poço que a gente tira, meu bem, não dava certo. Pra mim, não dava certo, entendeu? Pra mim, era a perda de tempo. Nunca consegui uma pera, uma maçã, uma salada mista, mal, mal, um limãozinho, nada. Dava certo, não. Não tinha salada de fruta pra mim. Ha, ha, ha! Aí, o tempo foi se passando. O tempo foi passando, entendeu? As coisas foram melhorando, graças a Deus. A vida foi se ajeitando. E, 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 e a gente foi ir. Aí, eu, pá, eu tava, eu resolvi gravar, fazer um canal. E chegamos nessa parte do canal. Entendeu? Mas o canal, pessoal, se vocês não deram like, se vocês não ajudaram, não tem como! Então, gente, vamos dar, deixar o like, vamos se inscrever no canal, que a gente vai estar fazendo novos vídeos. A gente vai estar gravando novos vídeos, sempre, procurando gravar vídeo, pelo menos duas vezes na semana. Então, é isso. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, e, e é isso aí, vamos nessa, ok? Tamo junto! Eita! 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 Eita!